O HOMEM QUE JÁ CHEGOU A ENGANAR UM DEUS GANON DE GÉMEOS Radambantes, não pense que nossa luta será como dentro da barreira do cartelo de Hades Quando enfrentou Mírio e Iória, eles só puderam usar um décimo do seu poder Se não fosse por causa dela, eles jamais perderiam para alguém como você Shatá Imperial! Shatá Imperial! Sabe isto! Do Expensão Máxima! Você não sabia? Então eu vou lhe dizer Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro Você tirou a sua armadura, o que pretende com isso? Agora vá, gêmeos, voem em direção às armaduras de ouro Adeus, gêmeos, deixe o resto por sua conta, Sérgio Agora você vai receber comigo a explosão galáctica, perna da maldice Não faça isso Apenas Saque Apenas Da maldice Do South Transcrição e Legendas Pedro Negri